Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu sempre recebo pessoas mais jovens, adolescentes, me pedindo dicas para cuidar da pele, ou pele seca e com acne, ou pele já com algumas manchinhas, principalmente cravos, oleosidade excessiva, poros dilatados. Só que, ao longo desse tempo todo de canal, as minhas dicas e testes, e na verdade o meu público-alvo, sempre foi o público mais adulto, pele madura, mesmo porque a minha pele já é considerada uma pele madura. E a minha meta será colocar pelo menos uma vez na semana, toda quarta-feira, um vídeo ou então um post lá no blog, com dicas para adolescentes. Eu sempre vou preferir fazer um vídeo, porque eu acho que fica mais dinâmico, é melhor de entender, mas às vezes o YouTube dá uma podada nos meus vídeos e eu não sei o porquê e eu não consigo postar. Então eu sempre gosto de deixar aí o pessoal meio que alerta, que se não sair o vídeo aqui na quarta-feira para adolescentes, então teremos post lá no blog. A programação normal do canal não vai mudar, eu apenas vou acrescentar um vídeo aí na nossa semana. E gente, a semana passada eu fiz o primeiro post lá no blog, por isso eu vou deixar o link aqui na descrição. Deem uma olhadinha lá, porque o post da semana passada, seria, digamos assim, o início de tudo, a base, sabe? A base do cuidado com a pele. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Para começar, é sempre importante ir ao médico, porque é o médico que vai avaliar a tua pele e vai te falar o que for melhor para ti. No entanto, desde junho, julho desse ano, eu venho testando algumas diquinhas já com essa intenção para o público mais jovem. E nesse post, que eu quero muito que vocês leiam, eu escrevo a importância de uma pele bem limpa. Não adianta tu usar os melhores produtos, produtos até recomendados pelos dermatologistas, se a tua pele não estiver limpa. Limpa adequadamente. A tua pele vai ficar sobrecarregada com os produtos que tu vai estar usando e eventualmente aí vai aparecer espinhas, os poros vão dilatar, e cravos e tudo mais. Mesmo se aplica a proteção solar. É de extrema importância ter um sabonete, um tônico específico para a tua pele e proteção solar também. E para quem tem dúvida quando vai a alguma farmácia, eu acho ainda que o mais seguro é levar a receitinha do teu médico. Mas aí, se tu for na farmácia comprar um simples sabonete ou um tônico, por conta própria mesmo, eu sugiro de fato que tu chegue lá na farmácia, na boa, e fale para a pessoa que está te atendendo. Olha, eu tenho a minha pele, ou mista, ou muito oleosa, enfim, uma pele acneica, e eu queria um sabonete específico para mim. O que que tu tem aí para me oferecer? O mesmo vai ser com o tônico facial e com o protetor solar. Eu ainda acho que essa é a melhor maneira de explicar para as pessoas, porque, infelizmente, eu não tenho como saber o tipo de pele de cada pessoa, idade, hábitos do dia a dia, etc. Então, dessa forma, a própria pessoa indo na farmácia e falando assim, abertamente, para a pessoa lá que vai te atender, eu acho que fica mais fácil de tu encontrar produtos específicos para a tua pele. Então, quarta-feira a gente se vê. Um beijo e até o próximo vídeo.